Música Grêmio espera adversário na final do gauchão e foca a Copa do Brasil. Foi ou não foi pênalti? E vice-presidente César Pacheco fala sobre o crescimento da marca Grêmio no Sport TV. O Grêmio News desta sexta-feira começa agora. Música Na noite da última quinta-feira o Grêmio perdeu para o Pelotas por 2 a 1 aqui no Estádio Olímpico. Agora o tricolor espera o adversário da final do campeonato gaúcho, já que foi campeão do primeiro turno. Pela frente também tem mais uma fase da Copa do Brasil. O momento é um momento de, para a gente ter calma principalmente, não foi um dos melhores jogos nossos. O primeiro tempo, mesmo a gente tendo saído na frente, foi um primeiro tempo, acho que a vontade era muito grande de atropelar. E a gente acabou se atropelando no primeiro tempo, então a gente estava tomando um caminho que não é o caminho que a gente está acostumado. A gente estava entrando muito pelo meio, sendo que o caminho era pelas beiradas. E ainda assim a gente conseguiu sair na frente. Depois no segundo tempo a gente teve a bola do Jonas para liquidar o jogo de cabeça. E tivemos ali em duas jogadas isoladas. O primeiro pênalti, eu acredito até que foi. E o segundo, vocês que têm o recurso da televisão vão poder dizer melhor se foi ou não. O que a gente tem que entender? Que nós estamos na final e que nós temos um jogo de Copa do Brasil daqui a menos de uma semana. Você, torcedor gremista, analisa esse lance. Foi ou não foi pênalti? 53, primeiro tempo, etapa, etapa inicial. Caixão, Copa Fábio, Copa. Grêmio zero, Pelotas zero para você aqui. Agora o jogador do Grêmio recebeu uma carga, o juiz está olhando e o Silas está dizendo, foi falta, seu pandeirinha, seu barizão. O vice-presidente César Pacheco foi destaque do programa Redação Sport TV na manhã de hoje. Segundo ele, o Grêmio tem 1.800 produtos licenciados e prevê para esse ano um crescimento de 30% na receita. Em 2009, ficou em 8 milhões de reais. O presidente Duda Cresce recebeu uma comitiva do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O objetivo do encontro foi prestigiar a entrega do laudo técnico de engenharia, exigido pelo Ministério do Esporte, que preza a segurança e o conforto do torcedor. Na análise, foram levados em consideração 27 itens, entre hidráulica, eletricidade, alimentação e higiene. Sob o comando dos arquitetos César Fontanari e Elizabeth Malé, seis profissionais trabalharam durante quatro meses nas dependências do Estádio Olímpico. O Grêmio foi o primeiro clube do Brasil a entregar o laudo. É um trabalho muito complicado, porque exigiram seis profissionais, mas é muito interessante, porque isso faz com que a gente vai dar muito mais segurança para o passador que vem no espaço. Além disso, foram feitos os últimos ajustes para a formalização de um convênio, entre o CREA e o Grêmio, para a redução de valores correspondentes aos acervos de responsabilidade técnica que serão recolhidos quando da construção da Arena do Grêmio. De segunda a sexta, a partir das três horas da tarde, tem o Banda do Imortal ao vivo na Grêmio Rádio. Com a apresentação de Rafael Pais, teria participação de vários convidados. O bate-papo é bastante descontraído e traz informações sobre o tricolor e esportes em geral. Você ainda pode participar com perguntas e comentários pelo MSN, GrêmioRadio, arroba hotmail.com O Grêmio News, esta sexta-feira, fica por aqui. A gente volta com mais informações na segunda-feira. Amanhã, tem Grêmio Repórter com a reapresentação dos jogadores. Um bom final de semana a todos. Tchau! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti